Olá pessoal, começando mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, a Roleta vai decidir qual é o valor do que, Thaleta? Do nosso almoço. Vocês estavam pedindo bastante pra que a gente voltasse com os vídeos com a Roleta aqui no canal. Ela tava lá, descansando um pouquinho na casa da nossa mãe. Da nossa mãe não, da minha mãe. Da minha avó. E aí a gente trouxe ela. Então qual o valor será que vai sair, hein? Então é hora que sai um valor bom pra gente conseguir montar um almoço caprichado. Então se vocês querem mais vídeos com a Roleta, vocês podem comentar aqui outras sugestões que a gente grava, né? E se vocês quiserem mais vídeos assim, já deixa bastante like e bora rodar. Lembrando que o valor que sai aqui na Roleta, o almoço é pras duas, tá? Isso, o valor é pras duas. Não é uma de cada vez. Então tem que torcer aqui pra que saia um valor bom pra gente conseguir comprar boas coisas no mercado. É porque já tá tudo meio caro, então se sair tipo 5 reais, estamos ferradas, né? Poderia ser 50, né? Seria bom, né? Aí seria melhor ainda, né? Então vamos lá, gente. Desejo boa sorte, Thalita. Vai lá. Rodou. Tá parando, tá parando. Meu Deus do céu, quebrou até a palheta do negócio. Um pequeno detalhezinho, problema técnico aqui. A gente quebrou a nossa palheta a hora que foi rodar. E aí eu fui tentar ajeitar, não deu certo. Sim. E o meu irmão fez essa roleta tão bem feitinha que precisa desparafusar pra tirar. É. E colocar, ou essa mesmo, ou colocar numa outra, né? Nós não temos ferramenta pra isso, então. Não tem a ferramenta pra abrir essa roleta, gente. Então o que vamos fazer? Vamos rodar um pouquinho mais devagar. É. E ela vai parar, gente. Em algum lugar, né? Aqui ela vai parar. Que pare centralizado aqui, entendeu? Não precisa ser necessariamente centralizado, mas tipo, parou aqui, nesse espaço e estiver apontando, é o valor. É. Mas eu não vou rodar muito, senão eu vou ficar duas horas aqui, né? É. Então é isso, gente. Vamos lá. E foi. Ai, meu Deus. Olha, eu rodei pouquinho. E já ela vai com tudo. Vai com tudo. O que ajuda é aquela palhetinha, né? É, porque ela é que vai segurando. Sim. Vai, amiga. Para aí no valorzinho bom. Tá voltando, tá voltando. Para, para, para. Parou no 20. Quase 10, gente. Foi na sorte, hein? Olha. Se fosse um pouquinho mais pra lá era 50, hein, Thalita? É verdade. Poderia ter rodado mais um pouco, né, amiga? Mas enfim, 20 reais dá pra montar um almoço bom aí pra duas pessoas, hein? Então, bora lá no mercado. Estamos escolhendo um arrozinho agora. Olha, tem arroz branco e tem esse aqui, arroz da grega, que as mamas gostam, só que tá mais caro, né? Hum, que grande. Tá 3 reais, não é mais caro. Gente, e para os preguiçosos, ou pra quem é bem corrido também, tem a opção de ovo frito. 1,94, gente. Dois ovinhos, olha. Olha, 1,84, olha, até enquanto. Vamos ver se é mais barato. Não que a gente vá levar, né? A gente vai levar outra coisa, mas seria uma boa opção também, hein, amiga? Seria uma boa opção também, galera. Pra economizar? Dá pra fazer na chefa, hein, olha. Então, arroz, o ovo e o feijão, pra quem gosta. E o feijão. Ah, tem feijão, gente, é verdade. Poderia ser um feijãozinho pequenininho, Thalita, pra completar o nosso prato. Daí tem aqui, olha, 2,93, batata. E aí, você quer o quê? Arroz branco ou arroz integral? Ah, branco, né? Branco? Então, acho que eu vou pegar um que vem um pouquinho mais, porque esse aqui tá muito pouco também, né? Vamos ver. Tem que achar um em conta que vem bastante. É porquê, não tem? Ah, esse aí tá bom, né? Tá bom? Gente, já pegamos o arroz, agora estamos vendo aqui outras opções, olha. Tem salada, macarrão, olha esse aqui. Macarrão ali, óleo, batata, carne de panela. Aí encontramos essas saladinhas aqui, que tá em conta, tá vendo? Tem salada de pepino e salada de tomate. Tá barato. Vamos pegar a mais barata pra sobrar mais dinheiro. Ali, ó, 1,45. 1,45. Será que é a mais barata? Eu acho que é a mais barata. É, a mais barata. É, a mais barata. Você vai querer esse tomate também, Mami? Ah, o tomatinho é bom, né? É porque ela é pequena, gente, então acho que duas compensa, né? Vamos ver. Acho que é a mais barata. Ali, 2,11. Ah, não, 1,92, lá no fundo. Aqui, ó, 1,88. Ah, verdade. Aqui, ó, dá um tomate meio pra cada, dois. Ah, tá bom, né? Ah, tá bom, né, gente? Saladinha tchê. Esse aqui, Não tem mais baratinho, né? Que mais? Ah, aqui tem mais salada, ó. Vamos ver. É, mas daí tem que sobrar mais dinheiro, né? Bom, acho que tá bom esse aqui, né? Olha, tem farafinha. Tá ótima essa saladinha aqui. E olha, gente, mistura. Tem panqueca. Que mais? Cuscuz. Mas olha, só os cuscuz tá 17, não dá? Porque a gente tem só 20 reais pra montar esse nosso almoço. Podia achar uma farafinha menor, hein? Gente, pra mistura, estamos aqui de olho nas opções. Tem linguiça, o Chicken Nuggets tá em promoção. Porém, a linguiça tá mais em conta ainda. Tá 19,98. E o que você acha, mamis? Ah, acho que... Entre Nuggets e Calabresa. Calabresa, né? Que acho que vai render mais pro almoço. É, daí tem linguiçinha. Enfim, gente. Vou pegar a senha. Essas são as nossas opções. Gente, até agora o valor total deu R$16,83. Então estamos vendo agora a sobremesa. No mais baratinho. No mais baratinho. Encontramos aqui, olha, Trento, que tá R$2,19. Só que daí vem dois, entendeu? É dois, né, que vem? É. Coloca o dedo ali pra ver se vem dois. Sim, é dois, verdade. É, né? Só pra ter certeza. Aí tem ali embaixo também. Chocolate de choquito, Lulô. Tem o Lulô R$1,75, mas não vai dar. Vai passar. Tem o ovo maltine rock. E ali na frente, quer ver, ó. Tem também batom. Que tá num valor bom, só que daí é unidade, né? Tá R$1,19 cada. Aí o Trento sairia mais em ponto. É, o Trento é maior. O Trento é melhor. O Trento é maior. Agora, gente, olha que legal isso aqui. Ovo, é... Ovinho de páscoa de diamante negro. Só que pequenininho. Olha esse diório. R$7,99 não tá no nosso orçamento desse vídeo. Não, não, era só pra mostrar essa novidade. Eu não sei se é novidade. Eu acho que é novidade, sim. Mas super legal, né? Tá com uma cara de ser bom. Alguns centímetros depois. Chegamos no mercado. E olha, gente, vou falar pra vocês que conseguimos fazer uma comprinha boa pro nosso almoço. A única coisa que nós precisamos preparar é o acompanhamento, a mistura, né? Mas conseguimos comprar até uma sobremesa. Então, assim, acho que vocês vão gostar também do almoço. E vou mostrar pra vocês o que nós compramos tão. Então, olha só, gente. Temos mistura, temos salada. Temos até ali uma coisa que eu não mostrei pra vocês lá no mercado, mas nós compramos também. Então, vamos lá. Vamos começar pela bebida. Compramos essa Itubaína, olha, de garrafa maravilhosa. Uma delícia. E ela saiu por R$2,75. Compramos um gomo de calabresa, que saiu por R$5,03. De sobremesa, compramos esse Trento Dark, que ele saiu por R$2,19. E aí, de refeição, gente, olha, compramos a salada de pepino e a salada de tomate. A salada de tomate saiu R$1,88. A de pepino saiu R$1,45. Compramos batatas rústicas, olha só. E saiu por R$3,29. E vem quatro batatões, olha. Então, né, pra acompanhar o nosso almoço. E também compramos arroz branco, que saiu por R$2,43, gente. O valor total deu R$19,02. Então é isso. Vou preparar agora o nosso almoço. Aliás, vou esquentar o arroz e a batata. E aquela brisa eu só vou cortar, né, fatiar em rodelinhas e fritar também. E com participação da Yukin ali de fundo, gente. Almocinho pronto. Olha, tá bonito, hein? Tá com uma cara muito boa, hein? Sim, eu tô com uma fome, assim, que meu Deus do céu. Gente, tava fritando a calabresa, mamãe, já tá pronto. Se não for dar um pedacinho de calabresa, eu tô morrendo de fome. Quem nunca, né? Vai fritando e vai comendo. Exato. E tá tudo bem. Então, olha só, o que temos aqui nesse nosso almoço? O arroz, batata, saladinha. Eu cortei o tomate, gente, porque senão ia ficar uma rodelona. E aí eu quis deixar bonitinho no prato. Então, enfim, fica mais fácil também. Calabresa. Aí a saladinha de pepino com tomate, né? Pra acompanhar temos uma tubaininha. Delícia, né, mamis? Vamos aqui. Vai lá. Fazendo a divisória que a Thalita gosta. Vocês já sabem, né? Quem acompanha sabe. Aê, gente, eu tô com fome, eu tô vendo. Só tô observando. Sabe o que faltou aqui, gente? Faltou uma farofinha. Mas aí o dinheiro não deu, né? Que ia fazer milagre também. A farofinha tava 4 reais, gente. A farofinha tava 4 reais, aí não deu. Não ia rolar, né? Mas temos aqui também já a nossa sobremesa. Não tem nem por que mostrar depois, gente. Porque é chocolatinho mesmo, vamos dividir uma barrinha pra cada. E é isso, né, mamis? Vamos provar essa batatinha aqui e tá aqui mais. Vai lá. Gente, a Yuki tá de costa. Olha como ela é dramática. Ela tá de costa porque ainda não ganhou petisco. Mas eu vou dar pra ela agora. Calabresinha. Bom, mamis? Delícia? Sobe, gente. Muito bom. E depois desse almocinho caprichado, olha, os 20 reais foram bem investidos, hein? Deu bastante, o almoço tava muito bom. E sobrou um pouquinho de calabresa ainda, né? Então valeu bem a pena. Então se vocês querem mais vídeos com a boleta, gente, não esquece. Já clica bastante no gostei, se inscreve aqui no canal. Segue a gente lá no Insta e no TikTok. E é isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau.